Há muito Há muito que a tua voz Não me vem dizer baixinho Há muito que a tua voz Não me vem dizer baixinho Que me queres, que me amas E que é meu teu carinho Que me queres, que me amas E que é meu teu carinho Há muito que a tua boca Não vem trazer-me a certeza Há muito que a tua boca Não vem trazer-me a certeza Que a doação do amor Tem misticismos de reza Que a doação do amor Tem misticismos de reza Há mil soldados no ar Mil angústias no meu pé Há mil soldados no ar Mil angústias no meu pé Dói-me os braços vazios Que afeiçoaste teu jeito Dói-me os braços vazios Que afeiçoaste teu jeito O que você sentou Tchau 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 Amém.